Olá pessoal, vamos para a nossa última aula aí dessa parte introdutória de bioquímica, falando então sobre as vitaminas, né? Nós já vimos aí os compostos inorgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, ácido nucleico, ATP, né? Então falta a gente comentar aí a respeito das vitaminas. Então vamos lá. As vitaminas são compostos orgânicos, tem uma natureza química variada, quer dizer, não é um tipo só de molécula, uma função orgânica só, né? Igual as pessoas às vezes pensam, né? Porque é aquela história, né? Proteína é sempre formada de aminoácido, ácido nucleico é sempre formado de nucleotídeo, né? Então todas as proteínas têm uma semelhança muito grande, mas as vitaminas não. As vitaminas têm natureza química variada, tá? Existem aminas, existem ácidos, tá? Existem até lipídios, né? Que são vitaminas, conforme a gente até já falou no passado aí sobre a vitamina D, né? Então são compostos orgânicos de natureza química variada que o ser vivo necessita numa quantidade muito pequena da ordem de miligramas, tá? Então é muito pouca a necessidade de vitamina. E uma coisa importantíssima, né? Que a gente tem que falar é que um hábito de vida saudável, uma boa alimentação, uma caminhada, tomar um sol, né? Tudo isso é importante para fornecer ao nosso organismo a quantidade de vitaminas que nós necessitamos, tá? A necessidade de recorrer a suplementos de vitaminas é para casos especialíssimos, tá? Em que a deficiência vitamínica, ela é comprovada por algum problema, né? A pessoa, por exemplo, não pode tomar sol, então ela vai ter deficiência de vitamina D, né? Ela não pode determinar o tipo de alimento, ou ela tem algum problema intestinal e não absorve ferro, por exemplo, né? Aí ela vai ter anemia e aí você precisa de controlar essa anemia aí, né? E aí vai precisar de algumas vitaminas para ajudarem também, além do ferro, é claro, né? Mas uma pessoa, né? Se não tiver nenhum comprometimento desse tipo aí, uma alimentação saudável, um hábito de vida saudável, a pessoa tem a quantidade de vitaminas que ela necessita, tá? Um adulto precisa, por exemplo, de 60 a 90 miligramas de vitamina C por dia, que é o que é presente em duas laranjas, tá? Ou em uma acerola, né? Quer dizer, uma acerola, né? Dá a quantidade de vitamina C por dia. A pessoa vai dizer, poxa, mas eu não vou chupar duas laranjas todo dia, nem vou comer uma acerola todo dia. Pois é, mas você imagina aqui, eu estou citando laranja e acerola, mas outros alimentos também têm, né? Vitamina C, né? Legumes aí, outras frutas, verduras, eles têm vitamina C também. Não é só laranja e acerola que têm vitamina C, não. A gente cita esses dois como exemplo, que são muito famosos, né? Em termos nutricionais, a vitamina é chamada de alimento regulador. Ela ajuda a regular o metabolismo, tá? Então essa é a ação dela, ela age regulando o metabolismo. Carboidato de píria é chamada de alimento energético. E proteína é chamada de alimento plástico, tá? Plástico no sentido de construir as proteínas, construir a plástica do nosso corpo, né? Não é alimento de plástico, né? Vitamina, ela é reguladora, por quê? Porque ela atua como grupo prostético, tá? Como coenzima de importantes enzimas. Então muitas enzimas, elas têm aquela parte proteica e uma parte não proteica, né? Uma parte formada de aminoácido e uma parte que não é formada de aminoácido, que é o chamado grupo prostético, tá? E as vitaminas, elas agem exatamente nisso, como grupos prostéticos, chamadas então de coenzimas. Então as vitaminas agem auxiliando enzimas. Quer dizer, enzimas auxiliam o metabolismo. Vitaminas auxiliam as enzimas, então as vitaminas estão no controle do nosso metabolismo também. Por isso, chamada de alimento regulador. Vitamina, como a vitamina A e a vitamina D, elas são obtidas nos alimentos na forma de provitamina. Elas não estão prontas ainda, não. Elas necessitam de sofrer modificações no nosso organismo para se transformar na vitamina ativa e vai exercer sua função. A vitamina D, por exemplo, conforme eu já falei agora há pouco, ela só se forma na forma ativa dela após ter sido irradiada por luz ultravioleta na pele. Já que ela caminhar, tomar um solzinho, não adianta, né? A pessoa ter uma alimentação rica em fontes de vitamina D, leite, ovos, carnes, né? Que são fontes de vitamina D, mas a pessoa não tomar sol, não adianta nada, tá? Então, a vitamina D não vem do sol, hein? Cuidado com isso, porque isso aí você encontra isso aí. Qual que é a principal fonte de vitamina D? O sol, peraí, vamos com calma. Existem compostos orgânicos que são precursores da vitamina D ativa que estão presentes nesses alimentos. Então, esses alimentos têm que estar presença na alimentação, leite, ovos, carnes, né? E aí a vitamina D vai se formar pela ação da luz do sol e enzimas e tudo mais sobre esses precursores, tá? Então, não é só a luz do sol também, não, né? Não é só alimento, nem só a luz do sol, é os dois, né? A vitamina A é formada pela quebra do beta-caroteno. O beta-caroteno é um pigmento comum aí nas plantas, né? Então, é o pigmento da cor da cenoura, né? Mas tá presente na beterraba, no pimentão aí, em grande quantidade, né? Então, tá aqui o beta-caroteno. Quando ele quebra, ele forma duas moléculas de vitamina A. Chamada de retinol. Retinol porque ela age na retina, né? Age na retina, no mecanismo da visão. Então, você vê que a molécula de beta-caroteno tem uma certa simetria. Na hora que ela quebra aqui no meio, ela vai dar duas moléculas idênticas de vitamina A, certo? Bom, as vitaminas se classificam em solúveis em água, que é o complexo B, e a vitamina C, principalmente. E solúveis em lipídios, né? Lipossolúveis. Que é o famoso KDE, né? K-A-D-E-M. Então, você sabe que isso aí na química, né? A gente costuma falar assim, ah, vitaminas hidrossolúveis são vitaminas polares, né? Polares. Hidrofílicas, né? Mesma coisa. E as vitaminas lipossolúveis são as apolares, quimicamente falando, né? Lipofílicas, né? Hidrofóbicas, não gostam da água, não é isso? Então, é essa coisa aí, tá? Complexo B e vitamina C, hidrossolúveis. KD, K-A-D-E-Lipossolúveis. Então, vamos comentar um pouquinho sobre as principais vitaminas, tá? Então, a vitamina A, vamos seguir mais ou menos aqui uma ordem alfabética. Vitamina A, em contrário aí, por exemplo, cenoura, manteiga, ovo, leite, alface, etc. Protege nossos epitélios de revestimento, pele, por exemplo. E os anexos da pele, né? Cabelos, unhas, né? São protegidos aí pela vitamina A. E é importante o funcionamento da retina, tá? Na falta da vitamina A, a pessoa vai ter problema de pele, pele escamosa, ressecada, etc. Tá? Unhas quebradiças, manchas nas unhas, queda de cabelo, tal, tá certo? Agora, pode aparecer a cegueira noturna, que é uma dificuldade de adaptação em ambientes mais escuros. Principalmente quando a pessoa passa de um ambiente mais claro para um ambiente mais escuro. Ela tem uma dificuldade grande de adaptação. E a xeroftalmia, que é um problema muito mais sério, que é a cegueira mesmo, né? Forma-se uma queratinização, né? Uma camada de queratina na córnea, impedindo aí a visão, tá? Cegueira noturna, a pessoa não fica cega, não. A pessoa tem uma dificuldade de enxergar em ambientes mais escuros. Principalmente quando ela passa de um ambiente mais claro para um ambiente mais escuro. Ou, né, no pôr do sol, aí no crepúsculo, por exemplo, ou tá dirigindo. Passa um carro com farol alto, depois não passa nada. E aí ela passa de um ambiente muito claro para um muito escuro, né? Ela tem dificuldade de enxergar o que tá acontecendo. Complexo B, nós temos aí a vitamina B1. Presente no feijão, soja, leite, carne, arroz, etc. As vitaminas do complexo B, praticamente todas elas, com exceção da B12, agem diretamente no processo de produção de energia celular, tá? Nos processos, né, do metabolismo de açúcares, produção de energia. A deficiência de vitamina B1 leva a chamada polineurite, que é inflamação dos nervos. Polineurite quer dizer isso. Conhecido também como beriberi, tá? Os nervos ficam inflamados, não conduzem a informação para os músculos, os músculos não funcionam direito, o sujeito entorta tudo ali, a musculatura dele ali, porque não funciona direito. É reversível, tá? Claro, dependendo do grau, né? Se o nervo não for destruído, volta a vitamina B1 para a alimentação, que isso aí reverte. A vitamina B2, feijão, soja, leite, carne também. Processo de produção de energia também. E elas já têm umas ações mais espalhadas, né, pelo organismo. Às vezes da cansaço, fraqueza, né, a falta de vitamina B2, né, cansaço, fraqueza, sonolência e tal. Então, isso aí a pessoa nem identifica que seria uma falta de vitamina, né? A pessoa normalmente vai identificar que a falta de vitamina B2, quando aparece a glossite, que é a inflamação da língua, a língua fica inchada, avermelhada. Queilose, que são rachaduras nos cantos dos lábios, tá? Aparecem manchas na pele, queda de cabelos, né? Alopecia, alguns chamam também de alopecia, né? Queda de cabelo. Então, isso tudo pode ser por deficiência da vitamina B12. Agora, provavelmente, né, gente? Parece uma, a outra vem junto, né? Porque as fontes são praticamente as mesmas. A vitamina B12, né, que não está relacionada diretamente com a produção de energia, contada no leite, ovos, carne, algumas bactérias da flora intestinal produzem vitamina B12, mas não é encontrada em alimentos de origem vegetal, tá? A ação da vitamina B12 é participar da duplicação do DNA, consequentemente, da formação das nossas hemácias, que são as células, né, da medula óssea que formam as hemácias, chamadas eritroblastos, são as células que mais se multiplicam no nosso organismo com essa função de formação de hemácias. Então, quando falta a vitamina B12, a DNA não duplica, essas células não podem reproduzir, e aí diminui a formação de hemácias, aparece um quadro importante de anemia, chamada, então, de anemia perniciosa. Anemia perniciosa, muito importante isso aí, tá? É claro que acaba afetando a produção de energia, né, indiretamente, porque as hemácias transportam oxigênio, e oxigênio é importante para a produção de energia. Só que aqui, a B1 e a B2, e outras aí, como a B3, B6, elas agem diretamente no metabolismo energético. E a B12 é indiretamente, né, na formação de hemácias e transporte de oxigênio. Vitamina C, famosa aí pelas frutas cítricas, né, laranja, limão, abacaxi, acerola, né, no cerrado aí tem a cagaita, né, a fruta aí da cagaitira, riquíssima em vitamina C, mas também, né, verduras aí, pimentão, rica em vitamina C e tal. A ação da vitamina C, gente, no organismo, a ação direta que ela tem no organismo, é na síntese de colágeno, tá? O colágeno é presente na parede dos vasos sanguíneos, sustenta os dentes também aí nas suas cavidades da boca, que são os alvéolos dentais. E aí, quando falta a vitamina C, esses vasos sanguíneos vão ficar frágeis, você vai ter sangramento, então, das mucosas, né, na gengiva, né, às vezes no nariz e tudo mais, né, e queda de dentes e tal, né, então isso aí são manifestações aí da deficiência de vitamina C, que é chamada de escorbuto, né. Então, conta-se muita história aí, né, a questão daquela época das navegações, né, os marinheiros sofriam muito com isso, né, até que eles aprenderam, então, que tinha que levar frutas, né, nos navios para manter aí as mucosas sadias, para eles não terem esse problema durante as grandes viagens de navegação que eles faziam, né. Agora, a vitamina C, ela não tem ação nenhuma específica sobre gripe, resfriado, e essas coisas, especificamente não, tá. Importante a gente lembrar, como eu falei aí no início, que o bom funcionamento do nosso organismo depende da nossa boa alimentação. Então, o nosso sistema imunológico está no meio, né. Então, para o nosso sistema imunológico funcionar bem, a gente precisa da vitamina C, da vitamina A, da vitamina D, certo. A gente precisa de todas, tá. Não é porque exista uma vitamina dessas aí que vai resolver seu sistema imunológico. Não é assim, não, tá. Então, até você vê propagandas muito erradas na televisão. Ah, sistema imunológico, toma tal vitamina, que vai ser uma beleza. Não, não é assim. Tem uma boa alimentação, água de vida saudável, seu sistema imunológico vai ser bom, a não ser, é claro, que tenha algum comprometimento aí do sistema imunológico, né. Vitamina D, encontrada no leite, ovos, óleo de fio de bacalhau, naquela forma, então, que eu falei de provitamina, responsável pela formação dos ossos e dentes. E a deficiência, então, da vitamina D, quer dizer, lembre-se que precisa da ativação pela luz do sol, né, a luz ultravioleta do sol. No caso da deficiência de vitamina D, você vai ter o ractismo, né, que é uma má formação óssea nas crianças, né, o osso demora para calcificar, tá certo? E a criança vai ficar com ossos tortos, né, perninha torta, bracinho torto e tal. E osteomalácea, ossos moles, né, quebradiços também, nos adultos, tá, pela falta da vitamina D. Então, a vitamina D depende da alimentação, mas aí depende também da luz solar, etc. Tá? Então, e você está vendo aí, né, como você vai ver em qualquer livro de biologia ou de medicina, né, que não tem uma referência direta à vitamina D no sistema imunológico, né. Então, recentemente aí, durante a pandemia da Covid-19, falou-se muito, né, ah, a vitamina D é importantíssima para o sistema imunológico. É, ela é importante para o sistema imunológico, mas como a vitamina C também é, como a vitamina A também é, como a vitamina E também é, tá certo? A B12 também é, no bom funcionamento geral do organismo, né. Então, a gente fala que ela é uma moduladora do sistema imunológico. Ela ajuda, né, ao bom funcionamento do sistema imunológico, como as outras também são. Tá? Então, se falou muito em vitamina D, zinco, não sei o quê, são moduladores, eles não agem exatamente no sistema imunológico. É que as pessoas têm aquela ilusão, né, que vai ter aquela cura exata para o problema. E nem sempre é assim. Existem casos, né, que realmente você descobre uma cura exata para o problema, mas o funcionamento do sistema imunológico, a ação dessas vitaminas, não é tão simples, tão simplista assim, não. Tá? Não é tão simples assim, não. Somente em relação ao sistema imunológico, tá? O sistema imunológico é muito complexo, né, o funcionamento dele, tá? Do que ele depende para bem funcionar, mas é principalmente essa boa saúde geral do indivíduo. Boa alimentação, atividade física, sono, né, Dormir direitinho, descansar na hora que precisa, né, Tudo isso é importantíssimo para o sistema imunológico, tá? Não existe uma fórmula mágica, não, viu? Vitamina E, encontrada no leite, ovos, amendoim, alface, é um antioxidante, assim como a vitamina C, também é um antioxidante, tá? Vitamina C é um antioxidante poderoso, protege membranas celulares também, vitamina E também, né, Então, impede a oxidação de moléculas orgânicas, principalmente os fosfolipídios, né, das membranas. A vitamina E tem essa ação, protetora sob membranas, a vitamina C também, tá? Não existe comprovação de problemas sérios, né, da falta de vitamina E na espécie humana. A gente, às vezes, vê falar muito de esterilidade, impotência, mas isso nunca foi demonstrado na espécie humana, tá? Que vitamina E curasse esterilidade ou impotência, tá? Nunca. Ela está relacionada com fraqueza muscular e esterilidade em roedores, em ratos, né, onde ela foi testada, tá? Mas na espécie humana, não. Então, o pessoal testou em rato, viu que a deficiência dava esterilidade, e já achou que também em humanos daria esterilidade. Não. De novo, é aquela história, né, querendo achar uma cura, né, pra um problema, né, é um problema da esterilidade, impotência, a pessoa preocupada com isso, ah, a vitamina E vai resolver, tal, 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 toma aí uma mega dose, não é assim, não. A deficiência de vitamina E tem sido associada com a fragilidade de algumas hemácias, né, de eritrócitos em humanos, em algumas pessoas, mas muito raro isso acontecer. Muito raro. É a típica coisa lá, um caso em 10 milhões, tá? Muito raro acontecer deficiência de vitamina E relacionada à fragilidade de eritrócitos e hemácias, tá? Muito raro. A vitamina K é encontrada nas verduras, no alho, também, e é produzida também pela flora intestinal, tá? A vitamina K, gente, inclusive, é difícil de faltar, viu? Porque na alimentação razoável, né, já tem bastante vitamina K e a flora intestinal produz, né, vitamina K. Agora, se a pessoa tem uma alimentação ruim e tá tomando antibiótico por um tempo prolongado, então essa flora intestinal que produz vitamina K, que produz vitamina B12, pode morrer, né? E a pessoa tem problemas em relação a essa vitamina, tá? Mas é raro a pessoa ter deficiência de vitamina K. Ela é responsável pela coagulação do sangue, ela realiza uma das etapas da coagulação do sangue, né, umas etapas preparatórias para a coagulação do sangue, que é a síntese da protrombina, a substância presente no sangue, necessária para a coagulação do sangue. A protrombina é produzida no fígado, tá? Por ação da vitamina K. Então, se faltar a vitamina K, vai faltar a protrombina, mas conforme falei, muito raro. E a pessoa vai ter, então, dificuldade de coagulação do sangue, tá? Então, essas são as principais vitaminas, tá? A, o complexo B, a vitamina C, D, E e K, né? Mas aparecem nas provas aí, tudo mais. E aqui nós temos mais algumas, né? Só para a gente comentar aqui, para a gente ir fechando esse capítulo. A vitamina B6, tá? Chamada também de piridoxina, o nome não tá aí, mas é piridoxina, em contato de feijão, soja, leite, carne, metabolismo energético, né? Falei com vocês que a vitamina do complexo B, exceção da B12, é o metabolismo, né? Você vê a B3, a B9, aí embaixo, mesma coisa, né? Produção de energia, e a falta da vitamina B6 provoca inflamações de pele, dermatite, e distúrbios neuromusculares também, parecidos com a beriberi, né? Desciência da B1. A nicotina amida, niacina, a vitamina B3, é uma nicotina modificada, viu, gente? Minha nicotina de cigarro, ela é modificada, a nicotina amida, né? Contada no leite, ovos, carne, fígado, verduras. Também é a produção de energia, e é importante na nutrição das mucosas e também na excitabilidade neuromuscular. A falta da nicotina amida dá uma condição chamada pelagra, pele agra, pele áspera, né? Conhecida também como doença dos 3Ds. Dermatite, inflamação da pele, diarreia, né? E demência, a desciência da vitamina B3, nicotina amida. O ácido fólico, vitamina B9, presente nas verduras, produzido também pela flora intestinal, portanto, no metabolismo geral, no metabolismo energético também, a ausência dele provoca anemia. O ácido fólico tem aparecido em algumas questões vestibular, especialmente quando vestibulares de faculdade de medicina, né? O ácido fólico vem sendo citado, porque o pessoal está achando interessante já pegar o pessoal que vai ser da área médica, né? E já dar essa informação para eles bem cedo, tá? Que o ácido fólico é importantíssimo na gestação. Então, tem que ficar atento no exame pré-natal, como é que estão os níveis de ácido fólico da mãe, porque ele é importante para a formação do tubo neural do feto durante a gestação. E isso começa na terceira semana de gestação, né? Então, antes mesmo da mulher engravidar, se ela estiver com vontade de engravidar, com intenção de engravidar, ver como é que estão os níveis de ácido fólico, né? É necessário fazer essa reposição para quando ela engravidar, não ter problema na formação do sistema nervoso fetal. Vitamina H é um biotina, feijão, soja, leite, carne, fígado também. Produção de energia, ela é semelhante às vitaminas do complexo B. E, de novo, né? A falta dela aí provoca dermatite e alopecia, né? Queda de cabelo, tá? Chama atenção, então, para esse caso aí do ácido fólico, tá? Principalmente quem vai fazer aí os vestibulares de medicina, tá? Ficar atento aí para essa questão do ácido fólico, tá? Não sei, pode ser importante para vocês, tá bom? Bom, observações. Algumas vitaminas podem provocar problemas no organismo se ingeridas em grande dose, tá? Então, isso ocorre principalmente com as lipossolúveis, porque elas não são eliminadas com a urina. Por exemplo, você precisa de 100mg de vitamina C. Se você ingerir 2g de vitamina C, que é esse comprimido efervescente aí, de vitamina C, que tem 1 ou 2g de vitamina C, não tem problema nenhum. Ela é hidrossolúvel, o excesso é eliminado na urina. Mas as vitaminas lipossolúveis, K, D e E, toma muito cuidado. O excesso de vitamina A, por exemplo, provoca desde dor de cabeça até a ocorrência de má formação fetal, tá? Existe um caso famoso, né, que aconteceu com os primeiros exploradores do Polo Norte, que a comida deles acabou, eles tiveram que comer urso polar e comeram o fígado de urso polar. E o fígado do urso polar é riquíssimo em vitamina A. Então, ela é sobre os epitélios, né? Então, o que aconteceu é que essas pessoas que comeram o fígado do urso polar tiveram descamação generalizada da pele em 24 horas, tá certo? Quer dizer, perderam a pele antiga, né? Ficaram com a pele novinha, fininha, tá certo? No corpo inteiro, generalizada, em 24 horas. Você imagina, você com uma pele fininha, sem muita proteção, no frio do Polo Norte, né? Você imagina, não deve ser um negócio muito legal, não. O excesso de vitamina D, paradoxalmente, provoca descalcificação óssea. Olha que doideira. A vitamina D, ela acaba em excesso, indo parar dentro das células ósseas e ela vai interferir com a membrana dos lisossomos celulares. Lisossomos é aquela organela que guarda enzimas digestivas. Os lisossomos vão romper, a célula vai morrer, vai liberar enzimas digestivas que vão descalcificar o osso. Olha que doideira. Então, paradoxalmente, né? Vitamina D, que era para proteger o osso, em excesso, provoca descalcificação óssea. Tá? Acho que é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. É isso, sabe? Se o nível de vitamina D está normal, ingerir excesso de vitamina D, tem que ver se isso vai ser produtivo mesmo. Mega doses de vitamina A, né? Esses medicamentos tipo Rokutan e tudo mais, né? Que são mega doses de vitamina A, tem que ser pensado com muita calma. Mulher grávida, nem pensar, tá? E mega doses de vitamina A e D, tem que observar direitinho, né? A relação de benefício e possíveis problemas que podem acontecer, tá? O paciente tem que ser informado disso aí, né? Até para ele ficar atento e qualquer coisa mudar, né? E atenção, conforme eu já falei, não existe vitamina B12 de origem vegetal. Então, nós temos, né, as bactérias intestinais que produzem B12. E isso é um problema para vegetariano e vegano, né? Então, o vegetariano estrito, né? Porque quem é ovo ou lacto vegetariano, come ovo e bebe leite, não é tanto problema, certo? Mas o vegetariano estrito, que não come nada de origem animal, e o vegano, eles são sujeitos a ter deficiência de vitamina B12. Então, a flora intestinal sozinha pode não dar conta de produzir a vitamina B12 que eles precisam. E aí é importante que eles façam reposição de vitamina B12. Como os comprimidos de reposição são de origem microbiana, não são de origem animal, não contraria, né, os preceitos vegetarianos ou veganos deles, tá certo? Então, é aconselhável, se você é vegetariano ou vegano, fazer uso, né, de reposição de vitamina B12, tá? Consulta seu nutricionista, né, seu médico, se for o caso, né, dependendo se já tem uma anemia estabelecida, né, seu médico aí pode te orientar a respeito disso. Ok? Então, é isso aí, por hoje era isso. Fechamos essa parte introdutória de bioquímica. Hora boa, então, para você fazer uma grande revisão aí, né, da água até as vitaminas, fazer uma grande revisão, fazer bastante exercício, né, e se preparar bem aí, né, e voltar de vez em quando aí, rever o conteúdo, tá? Não vai esquecer esse conteúdo lá para trás, né, esses conteúdos iniciais aí são muito perigosos. O pessoal, às vezes, esquece deles, não volta neles, aí cai três questões aí, não aprova, o cara fica maluco, tá? Abração, até a próxima, não esquece de se inscrever no canal, deixar aí seu like se você gostou, indicar para outras pessoas, né, e mandar sugestões também, beleza? Grande abraço.